Sabe aquela música que a gente não esquece? Aquela música do primeiro amor Foi numa festa outro dia Que eu te encontrei a dançar Na moradinha de infância Sonhos da beira do mar Da primeira despedida Todo sábado e domingo, seis da manhã A Difusora é o seu lugar certo Pra falar de amor e de saudade Clássicos da Difusora Clássicos da Difusora A trilha sonora da sua vida Sábado e domingo, seis da manhã Moça Me espere amanhã